Olá, está começando o Nazaré Notícias de hoje e você acompanha nesta edição. Infarto está cada vez mais frequente em pessoas jovens. Casos de má formações realizadas ao Zika passam de 3 mil no Brasil. Os aprovados no vestibular da Universidade do Estado do Pará. Conheça o projeto Tulipas que cuida da saúde das mulheres da APAI de Altamira. Artesãos de Juína se unem para comercializar as criações. Belém cedia a semana do quadrinho nacional no Centur. Hoje é quarta-feira, 31 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de infarto. Uma doença cardiovascular normalmente relacionada a pessoas com certa idade. Mas que agora está a ocorrer em indivíduos jovens. O hábito de vida cada vez menos saudável e sedentário está na base deste problema. A maioria da população acredita que o infarto agudo do miocárdio acontece somente com pessoas mais velhas. No entanto, isso não se reflete à realidade. Basicamente é um fator genético. São aqueles indivíduos que têm uma predisposição. Mas mesmo esse fator genético, quando você considera, por exemplo, gêmeos homozigóticos, exatamente iguais, com a mesma carga genética, mas que um é criado de forma abusiva, não fazendo atividade física, comendo muita gordura saturada, são aquelas gorduras que fazem mal, aumentando de peso, em relação a um outro que tem, ou que se cuida, este indivíduo tem uma incidência de acontecimentos vasculares muito menor do que o primeiro indivíduo que eu citei como questão e exemplo. Diversos fatores de risco podem levar uma pessoa ao infarto, como o consumo de álcool, o tabagismo e o sedentarismo. Dentre essas causas que você precisa buscar, existe uma série delas que nós conhecemos hoje como vida saudável. Essa vida saudável está relacionada basicamente a tudo aquilo que você já conhece em relação à alimentação, hábitos no que diz respeito a alimentos de baixa caloria, uma dose importante no sentido de não utilizar determinadas drogas, como o consumo de álcool abusivo, o tabagismo, procurar manter um peso adequado. E isso entra com quase 40%. Os 60% é atividade física. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o tabagismo é responsável por 81% da causa de infartos entre os jovens. A obesidade, o diabetes, a hipertensão, o colesterol descontrolado e o consumo de drogas representam 25% das causas de infarto nos mais novos. Nem sempre o infarto apresenta sinais, por isso é importante ficar atento aos sintomas e procurar ajuda médica. Muitas vezes o infarto pode até ser assintomático. Tem certos indivíduos que não sentem nem dor. Podem cursar com enjoo, uma sensação de azia, uma manifestação de tontura. Isso pode ocorrer em determinados indivíduos. Mas o básico, a coisa que é mais documentada e já experimentada, seria a dor no peito, que é uma dor em aperto, como se o indivíduo experimentasse alguma coisa que estivesse pesando no seu peito de forma difusa, normalmente cursa com suor frio. Enfim, algumas dessas manifestações, elas podem perfeitamente serem confundidas com outras patologias ou com outras doenças. A justiça determinou a interdição do matadouro público de Salvaterra, no Marajó. O pedido veio do Ministério Público do Pará. A ação tramitava desde 2008, pedindo para que não houvesse qualquer abate de animais no local. A promotoria de justiça de Salvaterra informou que foi verificado uma série de irregularidades, violando diretamente o Código de Defesa do Consumidor e a legislação ambiental. Na ação, consta que desde 2007, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente alerta a Prefeitura do município para a ausência de licenciamento ambiental para a atividade do matadouro. De acordo com o Ministério Público, o município agora deverá adotar, no prazo de 90 dias, todas as medidas legais para a construção de um novo matadouro, além de reparar a área degradada. O ano de 2016 foi de intensa proliferação do mosquito Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele. Há dois anos, a zika, chikungunya e dengue assustavam a população e traziam sérias consequências à saúde brasileira. Agora que pouco se falou, foi o prejuízo financeiro que as doenças trouxeram naquele ano. Um estudo da consultoria Sense Company revelou estes gastos. Foi um prejuízo de 2,3 bilhões de reais. O impacto que representa 2% no produto interno bruto do Brasil. Juntas dengue, zika e chikungunya somaram no ano de 2016 cerca de 2 milhões de casos registrados. O estudo foi encomendado pela Oxitec, que é uma produtora de aedes transgênicos. O levantamento levou em conta os custos de combate ao mosquito, os custos médicos para diagnóstico e tratamento das doenças e os custos indiretos pela falta ao trabalho, por e consequente perda da produtividade. A pesquisa não levou em conta prejuízos de longo prazo, como a microcefalia e outras doenças neurológicas, e nem considerou a morte de alguns pacientes. Portanto, representa apenas o impacto mínimo causado pelo mosquito. A pesquisa também mostrou que, apesar de altos, os gastos foram todos emergenciais. Não tiveram efeito a longo prazo, de forma que assegurasse que o Brasil ficasse livre de novos surtos das doenças. E por falar em zika, o Ministério da Saúde divulgou ontem novos dados sobre as alterações no crescimento e desenvolvimento de bebês e crianças devido à infecção pelo vírus. Casos de má-formações relacionadas ao zika passam de 3 mil no Brasil. Foram confirmados 3 mil e 37 casos entre 8 de novembro de 2015 e 2 de dezembro de 2017, segundo o novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. O boletim também informa que já foram recebidas 15.150 notificações suspeitas nestes dois anos, mas que após criteriosa investigação, 1.987 casos foram excluídos e não tem relação com o vírus. Entre os casos restantes e com investigação concluída, além dos mais de 3 mil confirmados, outros 6.718 foram descartados. 310 foram classificados como prováveis e 195 são considerados inconclusivos. A região que mais apresentou casos foi a Nordeste, concentrando 60,7% das notificações. A síndrome congênita do vírus da zika, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, é um conjunto de malformações e problemas apresentados por bebês que tiveram mães infectadas durante a gestação. A microcefalia é só uma das consequências. As crianças também podem ter o sistema nervoso central afetado, apresentando epilepsia, deficiências auditivas e visuais, prejuízo no desenvolvimento psicomotor e efeitos negativos sobre ossos e articulações. Esta semana, o preço médio da gasolina no Acre chegou a R$ 4,71, ficando como o mais caro do Brasil, conforme dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo. Os dados consideram a variação de preços entre a semana terminada em 20 de janeiro e a que se encerrou no último sábado. São coletados pela ANP os preços em 459 localidades. Em Rio Branco, o litro da gasolina já variava entre R$ 4,48 e R$ 4,75. E vamos aproveitar agora para acompanhar a previsão do tempo para amanhã em alguns municípios da Amazônia. Em Rio Branco, capital do Acre, a previsão para esta quinta-feira é de céu encoberto e chuvas durante quase todo o dia. Pela tarde, o sol deve aparecer, mas entre nuvens. A temperatura varia entre 25 e 31 graus. Já em Paragomina, em Sudeste, paraense a quinta-feira será chuvosa. A meteorologia prevê céu encoberto e chuvas durante todo o dia. A temperatura deve variar entre 25 e 28 graus. E em São Luís do Maranhão, a previsão é de céu encoberto durante toda a quinta-feira. O sol deve aparecer somente no final de semana, mas acompanhado de chuvas. A temperatura varia entre 26 e 30 graus. E agora, atenção àqueles que vão se aposentar. O INSS, a partir de fevereiro, permitirá dar entrada no pedido de aposentadoria sem precisar ir a um posto de atendimento. O processo é válido para 5 mil segurados que estão aptos a conseguir a aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, possuem 35 anos de recolhimento para homens e 30 para mulheres. Estes serão notificados por meio de carta nas próximas semanas. Após ser notificado, o segurado deve entrar no portal meuinss.gov.br, no qual poderá conferir o tempo de contribuição, a média salarial calculada e o valor final do benefício. É preciso também aceitar ou não a aposentadoria. Aqueles que quiserem poderão continuar contribuindo e se aposentar mais para frente. Todo esse processo também estará disponível pelo canal telefônico 135. O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso está com inscrições abertas para um concurso público com 260 vagas, entre cargos para a formação de cadastro de reserva e vagas imediatas. Priscila Pinheiro tem mais informações. Lá em centro, os cargos estão assistentes administrativos, fiscal, técnico-informática e outros. Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva no dia 8 de abril. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Em Parintins, a unidade do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro está com inscrições abertas para 400 vagas de cursos de música, dança, artes cênicas e visuais. Quem traz mais informações sobre as inscrições é Mayra Leal. Larissa, as inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria do Liceu, que fica no Centro Cultural dentro do Bombódromo, em Parintins. Há vagas para crianças, jovens e adultos em cursos como teatro, instrumentos, dança, noções de cinema e fotografia. É só se inscrever até esta sexta-feira, dia 2, em horário comercial. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas, através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, os aprovados no vestibular da Universidade do Estado do Pará. Conheça o projeto Tulipas, que cuida da saúde de mulheres da APAE de Altamira. Artesãos de Juína se unem para comercializar as criações. E Belém cedia a semana do quadrinho nacional no Centur. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de vestibular. A Universidade do Estado do Pará divulgou ontem o listão dos aprovados. Este é o primeiro ano em que todas as vagas foram destinadas ao Procel após o encerramento de novos inscritos do programa de ingresso seriado, o PRIZE, em 2015. A Universidade também adotou a nota do Enem para selecionar os candidatos. A Universidade do Estado do Pará divulgou na terça-feira o listão dos aprovados do vestibular 2018. A UEPA recebeu este ano 94.189 inscrições. Primeiro que esse número de 94 mil já mostra um crescimento do ano passado. Nós tínhamos cerca de 87 mil inscritos. Então já crescemos um pouco mais na abrangência do número de inscrição. Esse fato basicamente é devido ao maciço trabalho que nós fizemos dentro do programa de PAC pela Educação no sentido de divulgar junto às escolas os cursos que são ofertados pela nossa escola, pela nossa faculdade, Universidade Estadual, no caso a UEPA, e fazer os testes vocacionais para os alunos para que eles tenham perfeita compreensão de que eles têm possibilidade de acessar a nossa universidade. Os cursos mais concorridos foram na área da saúde. Observe que os cursos mais demandados, nesse caso, foram fisioterapia, que em Belém tem 200 candidatos para uma vaga, medicina em Marabal, onde a gente tem 113 candidatos para uma vaga, e o próprio curso de enfermagem aqui em Belém, que tem cerca de 102 candidatos para uma vaga. Esse ano a UEPA usou somente o Procel para a classificação dos candidatos. Sim, nós não tivemos mais o PRISE. Então, esse ano foi um vestibular comum para todo mundo. Quer dizer, você não tem aí pesos diferenciados. Mas o que chama a atenção é que o nosso bônus de 10% é para o Estado do Pará. E você pode verificar, pelo que aconteceu no ano passado, certamente se repetirá esse ano, que o número de aprovados dos outros estados é pouquíssimo. Certamente não chegará a 10 pessoas no universo de 3.620 pessoas que devem ingressar. Para o reitor, formar profissionais qualificados para atender as demandas do Estado é uma das prioridades. Por onde esses candidatos, o fato de terem escrito, não significa que os 140 municípios estarão presentes, mas por onde eles se distribuem, em que cursos eles foram buscar junto aos nossos 20 campos. Então, é uma expectativa que se renova porque o Pará precisa de capital humano. E à medida que você espraia isso junto com as outras instituições de ensino superior pública, isso traz uma garantia de que a gente pode, certamente, contribuir de uma maneira muito mais relevante para a transformação estrutural que a gente tanto almeja. A expectativa era grande para essa mãe que estava aguardando pelo listão. A expectativa é as melhores. Todas as melhores possíveis. Eu já fiz as minhas orações. Mas ele já é um vitorioso. Isso já é fato. E o que nós queremos hoje é esse resultado aqui. O nome dos três primeiros colocados foi divulgado em coletiva à imprensa. O primeiro candidato, em primeiro lugar, o Rafael Morgado Barata, do curso de Engenharia de Produção Matutino, aqui de Belém. Vou repetir, Rafael Morgado Barata, curso de Engenharia de Produção Matutino, Belém. O segundo classificado no nosso certame, é o Arthur César Batista Rodrigues, do curso de Medicina em Belém. E o terceiro melhor score encontrado, é do Matheus Marinho Rios, também do curso de Medicina em Belém. O calouro Matheus Marinho Rios, terceiro colocado em Medicina, disse que se preparou para conseguir a tão sonhada vaga. Com certeza, eu estudava de seis, oito horas por dia, revisava bastante, fazia exercício, tive apoio do cursinho, dos professores, todo um apoio para poder conseguir chegar a esse resultado. A alegria e felicidade tomou conta dos candidatos que querem conferir o nome na lista dos aprovados. Por aqui é possível ver uma mistura de alegria e choro pela tão sonhada vaga na universidade. O filho da dona Rosângela foi aprovado. A família comemorou junto com o novo calouro. Qual foi o curso que você passou? Física. Era muito esperada essa aprovação? Bastante esperada. Após o resultado, os novos universitários comemoraram do lado de fora da UEPA. Muita felicidade, muita felicidade que a gente dá para a nossa família. É muita emoção mesmo passar em história aqui na UEPA, uma universidade que tem uma história. Eu fui segundo no SISU em administração. É muito bom. E os nossos parabéns aos calouros da UEPA. E estudantes que querem entrar na universidade pelo Programa de Universidade para Todos, o ProUni, já podem consultar as vagas disponíveis no site do programa. Mayra Leal tem mais informações. Larissa, esse primeiro momento é para que o estudante verifique quais são os cursos e universidades com vagas para o ProUni neste primeiro semestre de 2018. As inscrições mesmo só começam no dia 6 de fevereiro e vão até o dia 9 de fevereiro. E a primeira chamada do ProUni está prevista para o dia 12 do mesmo mês. Lembrando que só pode concorrer a uma vaga pelo ProUni aquele estudante oriundo de escola pública ou que cursou o ensino médio em escola particular com bolsa integral. Também podem concorrer pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino. Tem que ser levada em consideração também a faixa salarial. Para pessoas que querem uma bolsa integral, é necessário que a renda familiar seja de, no máximo, um salário mínimo e meio. Agora, para bolsas parciais, a renda pode ser de até três salários mínimos. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E ainda sobre educação, alunas da Associação de Pais e Amigos Decepcionais, a APAI, com idade entre 12 e 40 anos, recebem uma atenção especial em Altamira. Elas estão incluídas no projeto Tulipas, que visa cuidar de forma mais intensa da saúde das mulheres. Vamos ver na reportagem do sistema Santa Terezinha de Comunicação, filiada da Rede Nazaré, em Altamira. Andréia nunca passou por uma consulta ginecológica. Graças ao projeto Tulipas, ela vai poder cuidar um pouco mais da saúde. Depois de uma consulta com a psicóloga e ginecologista, Andréia agora vai passar por exames de prevenção de câncer de colo uterino. E já começou a se acostumar com as consultas, que agora serão rotineiras. É a primeira vez que tu foi na médica? Primeira vez. E a consulta foi boa? Foi boa. O projeto aqui, Tulipas, veio em boa hora para vocês? É. A mãe de Andréia, que estava feliz pela filha, que agora vai cuidar mais da saúde através do projeto, aproveitou para acompanhar Andréia e também ser beneficiada com as consultas médicas. Muito bom, é ótimo. Bode demais. E você ganha tempo de não estar procurando serviço de saúde pública, né? Com certeza. Aqui ela vai fazer o que hoje? Consultar. Fazer um exame de rotina. O projeto veio em boa hora? É, com certeza. O projeto Tulipas surgiu da necessidade das adolescentes e jovens da instituição com dificuldade de acesso ao serviço público por conta das deficiências. O projeto tem recursos do Fundo do Direito da Criança e do Adolescente e tem a participação direta dos pais e dos alunos. E a APAI de Altamira foi contemplada para executar os serviços que vão garantir mais saúde com mais qualidade para esse público. Hoje o objetivo geral do projeto é proporcionar um conhecimento a respeito da transformação do corpo e a descoberta nesse período, um período de 12 a 40 anos de idade. Assim, durante o projeto nós vamos trabalhar cuidado pessoal, a higiene, né? Boas maneiras de como que algumas elas têm, por exemplo, a síndrome de Down, elas têm a autonomia, e elas só precisam ser treinadas, né? Ser trabalhado isso, né? Desenvolver o potencial que elas têm. O recadastramento para a meia passagem de transporte coletivo em Macapá e Santana inicia amanhã. Já os estudantes que ainda não têm o benefício podem procurar a empresa para solicitar cadastro que será intensificado no mesmo período. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, os estudantes que querem o benefício pela primeira vez devem se dirigir até o Mapa Garden Shopping ou Terminal de Santana. Já para quem quer realizar o recadastramento deve se dirigir até a sede do CETAP na Avenida Padre Júlio, no centro de Macapá, até o dia 6 de abril. Quem não realizar o recadastramento ou cadastramento até o prazo pode ter o cartão bloqueado. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E falando no Amapá, os produtos de origem animal e vegetal produzidos no Estado serão identificados com o selo Amapá, produto do meio do mundo. A iniciativa do governo do Estado quer valorizar a produção local, divulgando aos consumidores a diversidade de itens amapaenses que serão comercializados. O selo será uma marca própria aos produtores locais que vai permitir o reconhecimento nacional e internacional dos produtos. O setor da agropecuária no Pará fechou o ano de 2017 com a criação de 821 vagas de trabalho e crescimento de 1,57% na geração de empregos formais. Os dados foram divulgados ontem pelo Diaese. Segundo o balanço do Diaese, entre janeiro e dezembro do ano passado, foram feitas no Pará 26.560 admissões no setor da agropecuária contra 25.745 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 821 postos. No mesmo período, em 2016, a situação foi inversa. O setor perdeu 1.554 postos de trabalho. A pesquisa também mostra que a maioria dos estados do norte fechou o ano passado com saldo negativo, com destaque para o Acre, com 112 postos a menos, e Rondônia, que teve queda de 105 postos. Apenas o Pará e Tocantins registraram alta, sendo o estado paraense o maior salto positivo da região. Somando todos os estados da região, o norte teve um crescimento de 0,8% na geração de empregos e fechou 2017 com saldo positivo de 787 postos na agropecuária. Nosso assunto agora é artesanato. Em Juína, no Mato Grosso, um local é referência para os artesãos locais. É onde os produtores expõem e comercializam as criações. Cerca de 50 artesãos do município e da região fazem parte da casa. Confira na reportagem da TV Nazaré de Juína. O município de Juína, entre outros fatores, é destaque também na produção de artesanato nas mais diferentes áreas. Na cidade, existe a Casa do Artesão, onde os profissionais podem expor e comercializar suas produções. A Aparecida Maia está na cidade pela primeira vez e, na oportunidade, depois de indicação de familiares, visitou por duas vezes a Casa do Artesão e aproveitou para garantir uma lembrança para seus familiares e já prometeu voltar novamente à cidade. Como eu vim passear aqui na casa do meu primo, Adriano, velho, ele falou que eu poderia adquirir alguma lembrancinha aqui de Juína para que eu pudesse levar para os familiares que não vieram. Aí eu vim e adquiri já, de uma vez, uma pulseirinha, ímã de geladeira. Então, aproveitei a oportunidade de conhecer e levar também presenteados que ficaram em casa. Você vai levar presentes da cultura de Juína para eles e vai ter sempre na memória de Juína colada na geladeira e no braço. Com certeza, com certeza. Você gostou aqui da produção dos artesãos? Sim, gostei muito. É assim, para mim, é muito diferente, porque é algo muito distante da gente, porque a cidade até onde eu moro são 2.600 quilômetros. Então, assim, é tudo muito diferente. O mundo aqui, para mim, é completamente oposto àquilo que a gente vive em Minas. Então, eu achei maravilhoso poder estar adquirindo essa lembrança. E, com certeza, se Deus quiser, em julho eu volto, porque, além da beleza que eu pude observar aqui na cidade, eu fui muito bem acolhida, não só pelos meus familiares. A casa recebe os artigos dos mais diversos que são produzidos pelos artesãos. E, desta forma, esses profissionais acabam tendo uma maior visibilidade daquilo que eles produzem. Aqui tem duas opções, né? Tanto os associados, né? Pode deixar os seus trabalhos aqui, que eles já sendo associados. E quem não é associado também, ele pode, querendo mostrar o trabalho dele, comercializar o trabalho dele. Desde que ele é artesão aqui da região, nossa, né? Ou de outra cidade, mas pertencente aqui ao Mato Grosso, a gente está aqui de portas abertas para receber, né? Ele deixa uma pequena porcentagem para ajudar no recurso, cuidado das casas, né? E a gente está recebendo eles aqui para estar somando junto. A casa está funcionando todos os dias com o empenho de outros profissionais. E nós estamos com a equipezinha aqui de quatro pessoas trabalhando aqui agora, abrindo todos os dias, tá? Se você quiser fazer uma visita nos outros dias com os outros artesãs que estão trabalhando aqui, então as portas estão abertas para a gente receber aí as pessoas. Está ficando o dia inteiro, só na hora do almoço que fecha, né? Das oito às dez e meia, e dá umas cinco horas. Para aquelas pessoas que trabalham com artesanato e ainda não são associados, não estão aqui vinculados a vocês, como é que as pessoas devem fazer para se associar? Para ele se associar, é só ele vir aqui na casa do artesão, nós fornecemos a ficha para ele preencher a ficha com os dados dele e ele provando o trabalho dele mesmo. Ele tem uma pequena mensalidade mensal, né? E ele já faz parte da casa e já pode começar a deixar o trabalho dele para ser comercializado. O Centro Cultural Palácio da Justiça está com a exposição Décadas de Amizades e Cores, notícias da coleção de Tiago de Mello. A mostra reúne pinturas, desenhos e gravuras de artistas brasileiros e latino-americanos que integram um acervo inédito da coleção da arte do poeta amazonense. A exposição tem entrada gratuita e reúne um total de 37 obras que foram selecionadas a partir de um acervo inédito da coleção do poeta amazonense. E na nossa última reportagem de hoje é sobre história em quadrinhos. Apreciadores e quadrinistas estão em Belém na Semana Nacional do Quadrinho. A programação ocorre na Biblioteca Arthur Viana, no Centro. HQs regionais com temáticas paraenses, como a premiada Castanha do Pará, a Turma do Açaí, inspirada no município de Garapé-Miri, títulos nacionais e internacionais, tudo isso pode ser encontrado na Semana do Quadrinho Nacional, que está ocorrendo no Cintur. Essa programação já é tradicional aqui na biblioteca para comemorar o Dia do Quadrinho Nacional. Então a gente monta essa programação justamente para comemorar essa data e para divulgar os nossos espaços de modo muito especial a Gibiteca, que é um espaço onde tem um acervo riquíssimo, um acervo muito grande e que é muito frequentado pelos usuários. Então a gente procura sempre unir essas ações e trazer tudo para dentro da biblioteca. A programação reúne os amantes do HQ e os quadrinistas paraenses, como o Lucas Quaresma, um jovem autista que está expondo sua coleção de histórias sobre superação de medos. O projeto surgiu em função da habilidade do Lucas em desenhar para se comunicar. E a gente viu que ele conseguia desenvolver também outros personagens que não fossem o próprio mundo dele, o próprio eu dele se manifestando. E aí com isso a gente resolveu incentivá-lo, buscar formas de colocar isso também para as outras pessoas. E está sendo muito bom, uma experiência transformadora para ele também. E não são só os quadrinistas que têm vez aqui na semana. Os colecionadores também podem expor suas coleções. Essa daqui, por exemplo, é uma pequena parte de uma coleção de 1.200 HQs do Homem-Aranha. E traz raridades, como a revista de número 1 do Super-Heroi, que foi lançada no Brasil em abril de 1969. Eu comecei a colecionar quando era criança, geralmente a criança acaba se estimulando a ler algum quadrinho relacionado ao herói. Quando eu comecei a colecionar, eu vi um personagem engraçado, bem-humorado, mas também passava por algumas situações difíceis, que até se assemelham à vida comum, à nossa vida comum. Eu comecei a achar interessante. Eu cresci e continuei comprando, porque as histórias também continuavam interessantes. Hoje eu tenho aproximadamente 1.200 revistas do Homem-Aranha, coleciono de alguns países diferentes, porque a minha intenção de colecionar de vários países era tentar encontrar o alcance do personagem, o alcance que o quadrinho tinha. Então eu tenho revista da Espanha, tenho revista da Alemanha, eu trouxe para cá uma edição italiana. E depois dos quadrinhos, eu passei a colecionar os action figures, que foi onde eu vi a possibilidade de ter os personagens que eu encontrava nos quadrinhos. A feira onde está exposta a coleção de Nicolas é mais que um espaço de exposição. É uma oportunidade de troca e aprendizado. Eu acho que o gibi sempre vai ser a eterna iniciação de toda criança para aprender a ler. Já entrando na ficção científica, ela vai descobrir teorias, teorias de física, de química. Ou seja, não está mais uma coisa voltada para a criança, porque as pessoas estão mudando junto com o gibi. O gibi já tem uma tradição no Brasil de mais de 50 anos. Então já tem duas gerações pelo menos. Então a coisa não é mais feita para a criança há muito tempo. A programação da Semana Nacional dos Quadrinhos segue até a sexta-feira. E também conta com oficinas para crianças, workshops e palestras. Isso é uma organização que a gente já faz há mais de um ano, com pessoas fazendo uma feira popular de gibi, dando acesso àquelas pessoas para poderem comprar o seu gibi de coleção. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Música Música